Olá, eu sou Rosa Maria Jacques e estamos em Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, caçando fantasmas. Agora o programa Visão Paranormal vai mostrar um pouco de Porto Alegre. Eu vejo do teu lado um grupo que vem me ver E num eco do futuro uma voz vem me dizer Só porque esse teu mundo guarda só pra você O destino é uma casa de portas pra se escolher Por onde entrar, 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 a minha atividade é sobrenatural Paranormal 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 A missão é mostrar a luz e de onde ela vem E ajuda a mente e almas que moram no além Mesmo no curso natural da tua vida Só lhe digo que está pra saber quais são as saídas Pra se analisar Pra entender A minha atividade é sobrenatural Para no pau Para no pau Para no pau Então, o Museu Júlio de Castilhos é um museu histórico e político Sobre o Rio Grande do Sul, especialmente sobre a vida do patriarca do Estado Que é o presidente Júlio de Castilhos Vem muitos pesquisadores aqui? Sim, vem muitos pesquisadores que vão pesquisar o acervo de um pouco mais de 11 mil peças E também consultar a biblioteca e documentos do acervo O senhor está falando que esse é o primeiro museu do Rio Grande do Sul? Sim, esse é o primeiro museu fundado no Rio Grande do Sul Está comemorando neste ano 110 anos da sua fundação E deste museu surgiram todos os outros O Museu de Arte, o Museu Arqueológico, o Antropológico, o de Zotecnia Enfim, todos os museus do Estado saem deste acervo do Júlio de Castilhos E também é o quinto museu mais antigo do Brasil Nós agradecemos muito ao senhor Roberto e à sua equipe Vocês estão de parabéns pelo cuidado, pela reformulação Manter essa história que não é fácil É, né? E o museu está à disposição Tanto de vocês quanto de todo o público Nós que agradecemos Nós agradecemos à equipe Agradecemos ao governo que também liberou a boa vontade de todos Muito obrigada Nós que agradecemos Olá, Ibernaldo Chegamos aqui por colega no Museu Júlio de Castilhos Que Roberta vai nos acompanhar durante o dia Vai mostrar, vai explicar E nós vamos ver os pontos que tem a eletricidade Como atuam os aparelhos durante o dia E como vão atuar à noite Primeiro agradeço a você nos acompanhar, Roberta Até que horas, que horas e que dias o museu fica aberto ao público? O museu fica sempre aberto ao público De terças a sábados Das 10 da manhã às 17 horas Sem fechar o meio-dia Estão todos convidados Olha, é um passeio muito interessante É voltar ao passado É relembrar a história do Lembrando Sul Vem aqui, é muito bom Essas botas foram usadas? Sim, essas botas são originais Foram utilizadas pelo Francisco Ângelo Guerreiro Aqui de Duplo? Aqui do Rio Grande do Sul Do Rio Grande do Sul, né? Ele, Francisco Ângelo, tinha uma anomalia Que fazia com que as mãos, as extremidades Mãos e pés crescessem desproporcionalmente Ele era de qual cidade aqui no sul, Roberta? Aqui é Cruz Alta É próximo, né? Que seria hoje o Cruz Alta Sim E dessas botas, tu já senti alguma coisa? As botas me deu um sentimento de rejeição É? Ah, sim, ele foi muito rejeitado, tá claro? Sim Uma coisa específica, né? Na época, né? Imagina Mesmo ele com tudo aceso, o aparelho tá no... Deixa eu ver Ó, tá tudo aceso A gente tá 29... E a temperatura? 29.7 Com certeza tá quente É, não, mas tá quente mesmo Nossa senhora Esse acervo, ele é recente, né? Eles são testes, são objetos Que vieram, foram feitos exclusivamente Foram feitos, retirados das estruturas Desses grupos Guarani, Caimé e Choplé Foram trazidos pra compor essa exposição A exposição, essa exposição é itinerante Ela veio da Faculdade de Santa Catarina Onde é um grupo, né? Uma faculdade pra esses grupos indígenas E essa exposição foi pensada, então, pelos museólogos Professores e os alunos dessas tribos Essas paredes, elas são originais, né? Originais da construção da casa Nossa E durante o restauro, né? Tem que ser mantido, deve ser mantido Um traço da identidade original Então, foram preservadas essas paredes Tem mais alguns outros detalhes Essa é a sala que traz algumas peças Alguns objetos do período escravista Então, são todos elementos de tortura Que aqui no museu buscam representar A resistência que o negro ofereceu ao período Então, são gargalheiras São viramundo Algeiras Aquelas são de garganta? Isso, de garganta Vocês podem ver ali pela Pela circunferência, o quão pequena ela era Nossa E essa aqui é de... Esse aqui é um viramundo Ele era preso à noite, né? Nos escravos Nos pulsos e nos calcanhares Então, imaginem, né? A condição que essa pessoa, né? Que utilizava, tinha esse material colocado no seu corpo Deveria dormir, né? Nossa A crueldade do ser humano é muito forte Essa é a bola de ferro Era presa à canela Também, o propósito é evitar as fundas Dificultar, né? A funda A funda Aqui eu não sei se é que está preso Ou se é que está... O que está... O que é? Né? Para não, aquele que está melhor O que é que está lá E todas essas peças são originais São do período E foram encontradas aqui no Rio Grande do Sul Para representar também, né? Que havia, assim, um contingente escravo do Estado Se eu quero, para não pular cerca, né? Essas gargalheiras eram... O propósito dela é para que, quando o escravo se embriasse na mata Ficasse preso aos gatos Isso era onde? Na garganta? Na garganta Aqui tem a representação do quadro do Deverê Com essa... Com esses aparelhos E de noite eu fico capaz de ver a coisa É? Me diz o que que sentiu aqui, Márcia? Meu Deus, eles já estão chegando, né? Já estão? É Tem bem direitinho Beleza Roberta, o que que é aqui, Roberta? Essa sala farrofilha Ela traz elementos, traz peças também O museu trabalha todo com peças originais Então essas são originais do período Algumas utilizadas pelo Império Outras, né? Mas a maioria pelos farrapos Então tem peças utilizadas pelo Bento Gonçalves O jornal da época Peça aqui era do Bento Gonçalves? Isso, suspensório do Bento Gonçalves Utilizado São fragmentos, né? De um lanchão Farrofilha Que era o barco Que era a embarcação utilizada na época Nossa! Foram encontrados submersos, né? São fragmentos Foram encontrados submersos Próximo a via mão Olha, pra se der um presente e um futuro Eu sempre falo Mantenha o seu passado As suas lembranças Ninguém vive só do presente Na expectativa do futuro Isso aqui construiu toda a história do Bento Gonçalves Essas aqui são as lanças utilizadas pelos lanceiros negros Rosa! Ah, pelos lanceiros negros Isso, pelos lanceiros negros E aqui outras Algumas outras armas utilizadas Essas mais imponentes Utilizadas pela elite, né? E as mais simples Como essa, como as lanças Utilizadas pelo contingente negro Olha, Jô, que é louco por hora aqui Essas aqui também, ó O que me dá para os indígenas A boca aberta E aqui, ó A boca é vazada, né? É E aqui Isso aqui, ó Na verdade, sai aqui atrás Essa parte Lá está faltando, né? Entendeu? Qual parte? Isso aqui sai Aqui, ó Sai E aqui dá para ver perfeitamente A boca furada, ó Está tudo furado lá dentro Olha aqui, gente Aqui dá para ver A boca é que entrava aqui Falava e a gente dá para ver Ah, é? Entrava? Sim Ah, nossa E a gente desacreditava que era a imagem que estava falando Nossa Estão organizando, né, Roberta? Sim, Roberta? Olha, eu vou me dar com muita calma É? Com bastante calma, né? A coisa aqui Ali que é uma múmia, de dois mil anos É? Nossa E esses aqui Diga, diga São os cambuchis Que além de preparo de alimentos Também tinham a função de urna funerária Então, pessoas do grupo indígena Com maior representatividade no grupo Eram enterradas nesses cambuchis Em posição fetal Deixa eu ver como é que se escreve Que depois... Nossa Toda essa múmia foi encontrada no litoral Para as minhas Toda, você tem dois mil anos Mil anos Nossa Com licença É um crânio modificado Pela proximidade Dessa região salina Ela foi conservada Ela se mantém preservada Deixa eu só dizer, João Eu não estou conversando com eles Eu estou meio que deixando eles de lado Às vezes eles fazem no aparelho Eles dão uma mexida Para ver, tu não vai falar Tu não vai me ver E eu respondi Vou falar com vocês à noite Ele mexe numa parede Não vai falar Não vai nos ver Não vai falar que está nos vendo É a coisa mais engraçada Aqui nós estamos também de frouxinha Perfeito É a retirada do cartete Dessa sala Então, aqui tem a máscara mortuária Ele é que pode explicar Ele é que conhece você Conversando com o Gabriel Que ele é técnico É estudioso Qual é a tua função aqui, Gabriel? Bem, eu sou técnico aqui do museu Aqui sou funcionário Sou formado em história Sou professor de história Trabalho no museu já há três anos Então, esses móveis eram da época Você pode apresentar para a gente agora aqui? Sim, sim Esses móveis são móveis da época Móveis de época Não sei se vocês notaram O teto da casa é muito largo As janelas são bem cumpridas Isso é uma concepção arquitetônica da época Para poder melhor aproveitar a luz do dia Melhor aproveitar a luz do dia Não se tinha luz elétrica Quando essa casa foi erguida Porto Alegre Então, a maioria das atividades das pessoas Tinha que ser de dia Eles vão acordar às cinco horas da manhã E eu dormi às dez horas da noite Até porque Manter um ambiente que nem esse Iluminado só com vela O cara ia gastar muito dinheiro em vela Então, as janelas eram bem grandes Junto com isso, o móvel Serve para combinar o tamanho da casa Porque imagina Se botar um móvel de escala menor O móvel ia destoado do teto Então, o móvel sempre era feito nessa escala maior A chamada escala imperial E ele é todo bem buscado Todo o estilo de um clássico Muito trabalhado Isso aí já é uma questão De bom gosto Eu acho que esse bom gosto é tremendo Você ia falar que essa é a máscara mortuária? Sim, sim, sim Essa aqui é a máscara mortuária do Júlio de Castilhos Do Júlio de Castilhos Isso aqui era costume bastante comum No século XIX Alguma pessoa de expressão Morria, né? Era feita essa máscara aí de gesso E essa aqui é a roupa dele? É o palo? Esse aqui é o palo É o palo de cedo Onde ele está enterrado, o Júlio de Castilhos? Ele está enterrado no cintento de Santa Casa Na Santa Casa? Na Santa Casa Vamos lá ver ele Vamos lá Tem até uma frase lá dentro É uma frase com sentido positivista Mas é uma frase também que não tem o sentido Bem a ver com o programa de vocês Os vivos ainda são governados pelos mortos Ah, mas não tenha dúvida Tenha dúvida Nós estamos nessa confusão Porque não houve ainda o entrosamento dos vivos Com os mortos O entendimento da relação que passou e que ficou Entendeu? Pode notar que as pessoas agora Não é que eles interferem diretamente Eles Dependendo da história, da genética Eles podem Não participar, mas Ficar Ou dar algum recado A hora que nós entendermos Que Que A junção Ela é perfeita No sentido De eu não vou cobrar nada dos mortos Mas se eles vierem Para se comunicar Vamos ver o que eles têm Para dizer Ou até mesmo Para se organizar Nosso planeta muda Assim Enquanto os vivos Se acharem donos da verdade Racionalmente E emocionalmente Olha como nós vivemos Nós temos lembranças E das lembranças Que os espíritos Deixam Muitas vezes não é o espírito Ou o espírito São as lembranças As vibrações dele As histórias deles Que ficam Então no mínimo A gente tem Que buscar alguma coisa Eu já tive Várias sensações Mas eu não estou conversando Com eles Porque eu quero conversar Com eles de noite Com os aparelhos Com pouca gente Para ver até o que eles querem Ainda mais Por isso que eu disse Nós vamos ter que vir Com bastante tempo Eu adoro falar com os mortos Porque a história Está viva com eles É muito interessante Esse painel a gente utiliza Para fazer as visitações As ações educativas Com as crianças Vocês podem ver Essa sala aqui Ela tenta reproduzir Um ambiente De elite do século XIX Então através dessas imagens Isso demonstra Que a sociedade Não era somente Composta por pessoas Marca aqui Cortíssima Assim para o outro Pouco e gê Que a gente tenta demonstrar Que o século XIX Não era feito somente Para essas pessoas Bem trajadas Que seriam as pessoas De elite Da sociedade Pessoas onde o Júlio de Castilha Se integrava Tinha pessoas mais humildes Também Que compõem o grosso Da sociedade Que continua Essa diferença Muito grande Essa história Continua Então aqui a gente Tenta mostrar o quarto Do Júlio de Castilhas E o quarto Contiço do século XIX A diferença Sim, sim O Júlio de Castilhas E a esposa Faleceram nessa casa Pois é Ah, certo O Júlio de Castilhas Faleceu Em virtude de uma cirurgia Que Qual ele Ele tinha um Câncer Na garganta Então nessa cirurgia Ele veio a falecer E logo após Então foi feita A máscara mortuária E anos após A sua esposa Se suicidou Também aqui Na parte de baixo Da casa Ah não Não filmei Aqui eu não filmei Será que de noite A gente consegue Entrar aí Daí Passar o O equipamento E que chorava muito E gemia muito Olha Aqui a luz Aqui a luz É Quadro de luz Quadro de luz Aqui é um acervo de livros Essa é a biblioteca Que está em Está sendo organizada Ainda E recebeu o nome De Aurélio Veríssimo De Pittencourt Agora Há poucos dias Dia da sua posse Dia 23 De fevereiro Foi o secretário Do Júlio de Castilhas E depois Do Borges de Medeiros Nossa O secretário é Que legal Como é o nome de novo? Aurélio Veríssimo De Pittencourt Olha a sala Roberta Que a moça se Cercidou A proprietária Essa sala está aberta Ou ela está aberta? Fica Fica Uma sala Que Se atribui Que seja Uma sala Que É um Cote Ah não Ela se matou Ninguém Ninguém veio para cá Rosa coloca aqui dentro Aqui nesse quadro Deixa eu ver Você sabe da história Que tinha uma mulher Que gemia muito Gritava muito Tem alguma história Que você sabe Sobre essa pessoa Que era dessa casa? Que era dessa casa Que era dessa casa Ficou bem claro Que eles gemem É o zurro Sabe aqueles gemidos? Esse troço É maravilhoso Isso não dá Hein João? É né? Tô zonzinha Quando tu toma Aquela assim Um copo de cerveja Que tu tá consciente Mas dá Opa Tô alegre Vamos pra festa Olha aqui João Nossa Olha esse corredor Tá 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 Eu vou me apresentar A sua bossa O João A moça Que trabalha aqui A Roberta Olá Tio de bom? Tudo bom Nossa que loucura É uma maravilha Nossa olha só Aqui é o original Desculpa A gente invadi aí O cafézinho de vocês Não Não foi nada Deixa embaixo aqui Tá muito bom É né? Isso aqui? Aqui tem o É? Porque eu não tô falando Com eles Antes eu fico Como já Podem passar aqui Nós vamos passar agora Naquelas Nas salas que estão Estão fechadas Olha 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 Eu sei que é seu Pode fazer muito Eu não vou pegar nada Eu não vou pegar nada Não Aqui não Aqui não é seu Mas a casa Tinha toda É? A casa Quando eu postei Na parede Ele disse Isso é meu Quem morava aqui? Júlia Cací É Porque isso é meu É? Quando eu postei A parede Ele disse Isso aqui é meu Júlia? Aqui é a literacidade? É Aqui é a literacidade Isso Sim Aqui 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 não pode Aqui a gente não pode Trabalhar com Isso aqui Aí tem as pinturas Ainda né? Tem As pinturas? Sim Essas são as pinturas Originais Ah Você Estava por baixo Isso é? É Isso aqui está Para ser restaurado Agora Olha só as pinturas Antigas Isso aqui é a entrada Mas quem foi o dirigente Que me tapou isso? Essa aqui é a entrada Original da casa Ah A casa que pertenceu ao Júlia Ah, aqui é a entrada principal Aqui a entrada principal do museu É a por aqui Aham Mas agora está em restauro Ah, entendi Não está Não está Aqui é a entrada principal É Ah, certo Aqui é a entrada Não é aqui não É Tu entrava E aqui Sim, subia aqui Nossa Deixa eu ver se aqui está funcionando Aqui também é a literacidade Sim, aqui está funcionando Aqui já foi feito o foro, né? Aham E o teatro Sim, agora falta as paredes Ah, sim, o teatro Parabéns por vocês Que estão com esse interesse Em restaurar E não esconder a verdade Sobre essa Essa Casa Porque olha Nossa Parabéns por vocês Nós não sabíamos que tinha essa parte assim Que estava lá Aqui está em maçará A gente vê aquela sacada lá Olha só, gente Olha só Mostra, João Mostra Mostra Que estão restaurando tudo Que bom Lá é a parede original, ó Sim E aí, Rosa? Isso tudo é material Que sobrou de exposições Aham, aham Siga, você está organizando Quanto tempo você está aqui? Duas semanas Ah, duas semanas Mas tem muito trabalho Claro Nossa, olha essa escada Que linda Aí eu pego meu vestido Comprido, seguro E a sua E a sua E a sua E o meu vestido Que maravilha Ah, esse aqui já está Nossa E dá para se entender a casa Eu acho que ainda não tem o entendimento Quando você entra pela outra Que são duas Que foram feitas em momentos diferentes Vamos ali fora Vamos, vamos Um pátio Isso aqui são os partidores É perfeito Vai gostar Ninguém passa É claro Não, essa é a melhor parte Eu estou fazendo o que tu pediu Não estou conversando com ele Mas está sendo um sufoco Eu e eles aqui Rosa, tu e as rosas Olha a tua blusa Ela vai explicar para vocês Uma coisa aqui Ah, vamos lá Como é teu nome? É, Angela Fala, Angela Tudo bom? Conte a história Conte a nossa história É a história ali Angela Conta a história ali Para cá, para cá, Angela É isso aqui É isso aqui Não, é por causa da luz Conta, Angela É que eu estava mostrando para o diretor Que tem uma imagem ali Daquela parede ali, né? Olha, mostra para mim Nossa, mostra para mim Nossa Isso Pega de lado, por favor Rosa, dá para ver tranquilamente Aqui, olha Aqui eu estou bem mais calórico Bem mais nítido Nossa, é mesmo Sim, aí foi Nossa A gente acha que Quer dizer Eu acho que Realmente Foi aí, né? Não foi desenhada nem nada E aqui fora tem esses canhões Tem essa São os canhões da Revolução Farroupilha Nossa Olha, Rosa Canhões da Revolução Farroupilha Nossa Olha os cantinhos Olha só esse aqui Olha que privilégio O programa Visão Paranormal Está tendo em mostrar O Museu Júlio de Castilho Em organização Para o Brasil e para o mundo Opa, chutei a câmera Chutei o tripé, desculpa E esse aqui é um distintivo Utilizado pelas mulheres Quando os seus maridos saíam para as batalhas Deixavam as esposas no comando Fazendo papel de patrão A casa usava num peito Um distintivo Para representar Que aquela mulher naquele momento Era o chefe da casa Era que a sociedade na época Era machista Legalidade à morte Essa é a bandeira do Império A bandeira do Império Do Império Certo Essa aqui é uma das reservas Esses armários aqui Estão todos cheios de roupa Que tem roupas militares Roupas sociais Vestidos de noiva Não dá para a gente ver? Dá, dá, dá Eu só preciso esperar a Roberta Fazer a chave Isso aqui é uma réplica Do leite sufaropilha É, quer dizer, reserva técnica Reserva do risco Que privilégio Viu, gente? É, aqui é Aqui tem que Trimatizado Isso aqui tira a humildade Tira a humildade É Higienização das pressas A chave Ah, lá, tá aberto Ah, meu Deus Nossa Que maravilha Que maravilha Gente, que loucura Gente Isso já teve em cabeças De ilustres e sofredores É só assim Nem se aproximem Porque isso tem domo, não é? É Meu Deus Ai, eu estou realizada, João É? Realiz? Vocês nem imaginem Como eu estou realizada Meu Deus Isso tem história Isso tem vida Nossa É muito É muito É muito É muito É muito Olha o cuidado, João Olha o cuidado Isso aqui É Olha o cuidado Uhum Aqui os casacos militares Gente Sistematicamente São trocados A silica E a cânfora Para preservar A silica No caso É para Para a umidade E a cânfora Para preservar Para afastá-los A proliferação De micro-organismos De insetos Uhum 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 Você sente, Rosa? O que você sente? Aqui eu sinto Aqui assim A tipo Como se fosse Não seria a palavra Vaidade Mas seria assim Eu quero fazer bem feito Eu quero estar sempre bem pecável Não sei se chega a se botar a palavra Vaidade Sim Mas a vaidade é uma coisa positiva Aqui, João Nesse aqui Nesse aqui Esse aqui Esse preto, né? Uhum Olha aqui Esse casaco Vou botar por cima As capas Meio Eu não falei que as mulheres Eram mais elegantes É Uau Olha ali Uma foto Que a gente pode filmar A gente não vai mexer em nada Que está muito bem Conservado Eu acho que é brisola, sim Eu era pequena Gravei com brisola Tinha até foto Eu vou mexer Deixa assim Já está muito bom Vocês estão dando muita oportunidade Estou para lá de Bagdad, gente Porque a gente vai entrando, né? A gente vai entrando na situação Isso a gente chama de sensitivo Vai entrando na situação Vai entrando Esse aqui Era a mulher dele Aqui é a mulher dele Essa é a mulher dele A dona da casa Isso É uma sensação Como se tivesse Não é, irmão? Eu vou dar um tempo Como se tivesse alguma coisa enterrada Alguma história Alguma coisa Aqui nesse Aqui nessa parte Com sucesso Alguma coisa enterrada, hein? Ou enterrado Ou alguma época Alguma coisa Como é que esteja Aqui, amigo? Um folho, poço Qualquer coisa Que estão me mostrando Esse caminho aqui Fazer uma arqueologia Aqui, Roberto Rosa, mas tem alguma coisa aí? Não, aqui vibra do chão Para cima Uma energia Certo Como é que é, Roberto? Aqui? Essa é a reserva técnica 1 Anteriormente nós visitamos a 2 O museu possui cerca de 11 mil peças Um pouco mais de 11 mil E elas Em sua maioria Estão guardadas Estão salvaguardadas Aqui nessa reserva Olha o poço Olha o poço Olha o poço Sabe? Eu me sinto lá naquelas No Egito Nas pirâmides Que lá ninguém pode entrar Só aquele pessoal Autorizado pela É, aqui também Aqui eles Nossa Olha os banheiros aqui Estão indo, Rosa Olha o poço Nossa Olha, olha o poço É bem cuidado, gente Quer ver uma pecinha interessante Como é bem cuidado? Mostra ali para eles, Roberto E a Pepe, naquela época Eu já não fazia propaganda É Patrocinou, rapaz Patrocinou, rapaz Portugal, Lima, Peru Nossa Fui para baixo da escada Ali do Júlio E eu senti uma energia Esquerda Mas me traiu Eu tenho que estar escondido Traiu o Júlio de Castilhas? Bem, eu sei que o Júlio de Castilhas Era o governante Assim, que ele Era um período da República Velha Onde as oligarquias Elas disputavam muito O poder nos Estados E não se tinha essa convivência Com a oposição política E muitos dos Proprios companheiros do partido Do próprio Júlio de Castilhas Havia uma disputa interna Dentro do partido Então, volta e meia Aconteceram disputas acirradas Não somente com o partido opositor Mas disputas internas Dentro do próprio partido A sensação de traição Vem depois desse processo Talvez, talvez O processo político Tem essas coisas Não, mas a minha sensação Era para ele se sentir traínte Como pessoa bem próxima Porque não trai Politicamente a traição é normal Mas era uma pessoa muito próxima Porque eles se traíram Alguma coisa que tiveram Que eu queria que... Foi um período também No período que o Júlio de Castilhas Viu durante a A revolta federalista Que foi uma das principais Revoltas que aconteceu Aqui no Estado A revolta da Negola Então, é... Muitos grupos Tanto o grupo O partido opositor O partido do Júlio de Castilhas O partido federalista E o partido O partido do Júlio de Castilhas Fazendo essa oposição No Senado Fazendo o próprio partido O partido do Júlio de Castilhas Havia dissidências Que acabaram E ele pro outro lado também Houve sim essa... Esse tipo de traição Não sei se era traição Porque eu, sendo historiador Eu tenho que me ater Ao que os documentos São colocados, né? Então... Não que ele sentiu Quando houve Esse rompimento Políticos Pois é Como eu vou dizer assim, ó O entendimento que A história Mais acadêmica Tem do passado É tentar buscar Um... Uma explicação Um entendimento Daquilo ali A gente não pode ser Qualquer... Ah, esta foi a verdade Até porque, né? A gente pode estimar sim Que houveram disputas Políticas Asciadas De pessoas do mesmo partido Que se desentenderam E cada um Foi pro seu lado Viraram opositores políticos Até inimigos políticos Depois Durante o contexto Da federalista Tinha muitas pessoas Que Com o desentendimento político Acabavam levando Pro lado pessoal E isso Acirrava mais os ânimos Houve também O contrário Disputas pessoais Que acabaram Indo pro lado político Isso aí Era muito comum Nesse período Daida federalista Então sim Com relação Ao Júlio de Castilhos Eu não sei Quem poderia Ele ter considerado Traidor de fato Dessa forma Forte De filmar De termo De termo Até porque Infelizmente Eu não tenho como Voltar pro passado E enxergar de fato Qual é que era A relação pessoal Que ele tinha Com as pessoas Que a princípio Não concordaram Com as ideias dele E ele decidiu Tirar do partido Decidiu Tirar do partido É, mas o que você falou Foi Você falou Faz muito sentido Essa explicação Sim, sim Por isso que é bom É muito importante Estudar Conhecer Porque o conteúdo dele É diferente Mas tem um sentido Não tão radical Mas houve esses processos Isso é muito interessante Isso é muito interessante Esse conhecimento Esse pé no chão Como a gente diz É muito importante Agradeço a você Muito obrigado Um dia de trabalho Nós vemos aqui Ele, coitado Ele nos atende Ele vai lá Faz outra coisa Ele tá assim a mil Todo vapor Apesar que hoje Não é dia de visita É o dia Eles se dedicam Exclusivamente Para a organização Do museu Mas agradeço Pela oportunidade De vocês Nos mostrarem Tantas coisas Interessantes E nos explicarem Isso que é importante Muito obrigado Eu que agradeço Muito de vocês Vocês viram Tem aquele filme Uma noite no museu Vocês estão vendo Um dia no museu Hoje é noite Nós vamos ver Vocês vão ver De dia Bem agitado Os vivos Ficam bem agitados De noite De noite É espaço pra eles Vocês vão ver Como é que os mortos Se agitam aqui Muito interessante Muito obrigado Parabéns pra vocês Vocês estão fazendo Um trabalho Tão carinho Gente, olha Tudo arrumadinho Conversar lá Conversar aqui Conversamos com a Ângela Assunto vai Assunto vem Ela começou a contar Umas experiências Que eu acredito Que você também Vai gostar de ouvir Conte as tuas experiências Ângela Uma simpatia Né, gente? Obrigada Quando eu comecei A trabalhar aqui Logo em seguida Eu vi a A Chefe Isso Não, a coordenadora Eu varrendo lá em cima Na sala dos indígenas Daí eu ouvi Escutei ela me chamar Me chamar Só que Daí eu fui Perguntei pra ela Daí ela disse Que não era ela Que ela não tinha me chamado Daí eu voltei Tá Depois ali na sala Na própria sala Dos indígenas Tentei entrar Não consegui entrar De jeito De maneira nenhuma Mas tinha Você tentou Abre a porta Ou não? Não, não É a porta Sem aqueira Você tentou e não conseguiu? Isso Não consegui Parece que me trancou as pernas Olha só É energético mesmo Não foi a porta Que trancou Pois é Não foi Eu não consegui Eu não consegui entrar Interessante E no pátio Eu varrei no pátio Bem bela também Daí eu senti assim A presença de uma pessoa Sei lá Um espírito Sei lá o que que era Do meu lado E aí como é que tu reage? Tu fica com medo Ou tu age com naturalidade? Não No começo eu fiquei com medo Não sei lá Eu não sei Depois foi acostumando Depois foi acostumando E agora Estou já agora Fazendo amizade com os espíritos Trocando figurinha E aí tudo bem? Como é que vai? É isso mesmo Encarar com naturalidade É verdade Não saiu do emprego Está aqui numa boa Quanto tempo tu está aqui, Angela? Fazer cinco anos já Ela já está bem íntima Dado as energias aqui Muito obrigada, Angela Muito obrigada Tudo de bom para você Obrigada Parabéns pela equipe Parabéns pela nossa mudança Esse carinho Esse amor Acredito que Júlio de Castilho E o museu Estão se sentindo muito protegidos Com atenção e carinho de vocês Parabéns pela equipe Obrigada Como se estivesse começando Fazer amizade É? Agora eu piso Olha isso aqui Depois ali Uhum Ah, mas eu volto Eu disse que eu tive que eu volto Hoje é noite Hoje é noite eu volto Tá, tudo bem Eu volto E conversou mesmo É? Uhum Que bom E a formação a gente ficar lá Obrigada Que bonitinho É para cá, Rosa O chaco tem a noite Tem a noite? Roberto, muito obrigado É um prazer Até a noite Aguardo vocês Até a noite Tchau, amigão Obrigado Essa aqui é a casa anexa Essa aqui Que foi construída muito mais tarde E aquele lá Essa mais escura Que é a casa do Júlio de Castilhos Onde Sendo restaurado Tem aquela parte que vocês viram Que é aqui na frente Aquela é a entrada principal da casa E que hoje Aqui em Porto Alegre No dia 12 De março De 2012 Com o João e a Rosa E o programa A visão paranormal Vai investigar Fazer um programa Que há muitos anos Nós estamos querendo fazer Nós morávamos aqui perto A duas quadras Tchau 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 Tchau